ali na sepultura, no túmulo do ente querido e a nossa equipe esteve no cemitério hoje na parte da manhã para ver como é que foi a movimentação lá no feriado de finados. Vem comigo, reportagem Fábio Guilhem. Na entrada do cemitério municipal de Maringá, a preocupação é com o coronavírus e com a dengue. É obrigatório entrar e ficar com a máscara no rosto e quem trouxer plásticos nas flores, precisa deixar na portaria. São medidas para proteger a saúde. Nós estamos com a equipe aqui na frente de todos os portões, são três portões hoje que dão acesso ao interior do cemitério com equipes fazendo essa triagem, retirando esses plásticos para que esses plásticos não fiquem depois no cemitério onde em caso de chuva acabe acumulando água. Os portões abriram às seis e meia da manhã para que as famílias se organizassem e se revezassem nos túmulos. Nada de aglomeração. A sepultura mais visitada continua sendo a de Clodimar Pedro Azalô, um menino que foi torturado e morto injustamente por dois soldados da polícia em 1967, aqui mesmo em Maringá. No túmulo, as marcas de pessoas que dizem ter recebido graças do menino torturado. A dona Ana é uma delas. Quando eu cheguei aqui, eu peguei e fiz o pedido, que eu estava sofrendo muito com essa dor no punho aqui, né? Eu tinha que dormir com a mão para cima, porque eu não aguentava. Não aguentava botar roupa, nem pintar o cabelo, nem nada. Aí eu peguei e fiz o pedido e falei que quando o céu melhorasse daquela dor, eu ia vir aqui todos os dias de finados, agradecer e trazer flores e velas, né? Por isso que a senhora vem. É, é. Por isso que eu venho. Pode estar chovendo, assim, no ano passado estava chovendo e eu vim assim mesmo. Me molhei, mas eu vim. Porque prometi, né? Promessa é... Tem que cumprir, né? É dívida, né? Então, promessa é dívida. Por conta da pandemia do novo coronavírus, não haverá missas de hora em hora como em anos anteriores. O objetivo da administração é evitar qualquer tipo de aglomeração. Até por isso, o pedido é para que as famílias se organizem, para que não façam aglomerações nos túmulos. O cemitério ficará de portões abertos até às seis horas da tarde. Um dia para pensar e refletir um pouco mais sobre a saudade. Saudade que tem nome e sobrenome. Sebastião Henrique e Maria de Lourdes Walser Henrique, meu pai e minha mãe. Muita saudade. Meu pai, Oswaldo Martins, minha mãe, Rosalina Alves, minha sogra, Maria de Lourdes da Silva e meu sogro, falecido Ivo, meu cunhado, falecido Mauro. Todos estão enterrados aqui? Todos. Ainda tem mais gente também. Tem vô, tem filho, tem sobrinhos. Muita saudade. Muita saudade. Muita saudade.